A CIDADE NO BRASIL 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 O senhor acha que é possível Interromper esse processo Dessa forma Para que se tenha o plebiscito Se tenha a reforma da Constituição E o governo possa governar Com mais tranquilidade Eu tenho a impressão Que o Brasil ficou um país excitado Quando há uma semana calma As pessoas ficam logo Buscando alguma razão Para que a semana seguinte Não seja calma Ficam excitadas com a calma Excitadas com a calma Então, depois também De tanta transformação brusca Como aconteceu ano passado Com o impeachment E com tantos zigue-zagues Da nossa política É compreensível isso Agora, eu acho que Pelo lugar é uma imprudência Lançamento de candidatura Há não sei quantos Há 20 meses as eleições Não sei quanto tempo tem Daqui até lá Até outubro É muito cedo para isso Isso é ruim É ruim para o Brasil Porque fica discutindo o futuro Quando nós temos que resolver o presente Já está retardando Aqui no Brasil Nós estamos sempre postergando Nós não estamos enfrentando As questões importantes Do cotidiano do povo Estamos pensando sempre Em uma ilusão futura E é ruim para os candidatos Porque ficam na chuva Esse tempo todo Eu acho que isso é uma coisa Que não se sustenta Parece que eles estão com vontade De se molhar mesmo Estão na chuva Para ver quem se molha primeiro Mas se olhassem a história eleitoral E eu vejo que não é assim Quer dizer Quem ganha Não é necessariamente Quem sai na frente Até pelo contrário A tradição tem sido outra Não é? E eu acho que é uma precipitação É verdade que eu não posso nem dizer Que os candidatos estão fazendo isso São a chamada opinião pública Que está carente de ter Alguma fixação em alguém Então acho que eu não poderia dizer O senhor acha, por exemplo Que o governador Leonel Brizola Quando vai no programa Do presidencialismo, por exemplo Ele vai ali apenas como político Que vai defender o presidencialismo Ele vai para lançar Enraizar-se mais do povo Eu não nego que seja assim Eu acho que é uma precipitação Acho que é difícil manter esse clima De excitação até as eleições Pode ser que se mantenha Agora há prejuízos Porque você mencionou Alguns fatos muito importantes Nós vamos ter, além do plebiscito Uma revisão constitucional Quer dizer, o este ano presente Corrente O que nós teríamos que fazer Do ponto de vista político Me parece Pensando nos problemas do Brasil Seria maior Primeiro decidir o plebiscito Tudo bem As portas disso Mas em seguida Pensar que o Brasil vai ser esse Na revisão constitucional É claro que isso não vai impedir Que haja pretensões Que as pessoas se lancem Mas tem que ser com certa moderação E por outro lado Nós temos problemas muito graves Que estão aí no dia a dia A inflação É uma questão que atormenta há décadas Bom, isso tem que ser enfrentado Por outro lado A reorganização do aparelho estatal A finança pública Que está num estado Realmente lastimável Um país que se acostumou Ao sofrimento Emprego Agora há sinais De recuperação da economia Aqui e ali Ainda são sinais Que não são Muito consistentes ainda Mas são De esperança Mesmo assim Nós temos uma população Empobrecida Que vem se empobrecendo Há muito tempo Essas questões Deviam ter Precedência sobre as demais Então isso provoca Depois Essa cisão enorme Eu já respondo Essa cisão enorme Entre a expectativa do povo E a expectativa Dos que fazem a política Porque fica desconectado Os que fazem a política Só discutem Como é que se distribui o poder Num clube fechado E o povo quer outras coisas Quer emprego Quer casa própria Quer melhor transporte Enfim Mas as críticas dos candidatos Ministros São exatamente nesse sentido Dos problemas econômicos Eles falam sobre a inflação A questão da recessão O candidato fala disso Alguns estão falando sobre isso Todo candidato fala disso É normal Pois é, mas qual é o mal De eles levantarem essas coisas Eles têm que levantar sempre Essas coisas tudo bem Você levanta também Eu levanto Todo mundo levanta Não é disso que se trata O que se trata é De se se levanta Com o propósito De realmente encaminhar Ou se se levanta Simplesmente Para marcar uma posição Como se dizia eleitoral Com o objetivo eleiçoeiro Eleiçoeiro Essa que é a diferença Claro que todo mundo Tem que se preocupar Com estas questões Eu acho que o presidente Também se irritou demais Desnecessariamente Ele não precisava Ficar tão bravo Deixa as pessoas Não tem temperamento Eu acho que Você sabe O tiroteio é forte As pessoas também Têm que se defender Agora Nublar e Sete por favor Eu proporia uma outra questão Aliás Um derivativo Dessa questão O senhor não acha Que isso se deve Pela fraqueza do governo Na medida em que nós temos Um governo que foi interino Ali até dezembro Em dezembro o presidente Assumiu de fato Com o afastamento Do presidente Collor E desde lá nós tivemos Três ministros da fazenda Nós temos o ministro Eliseu Rezende Agora já há mais de 30 dias No cargo Sem ter ainda Apresentado alguma Alguma proposta Mais concreta De combate à inflação Quer dizer Não é a falta De governo Ou de aparência De governo Que permite esse vazio Você usou a expressão Correta Aparência de Simbólico A aparência aí Foi uma generosidade Não, não Eu acho que é correto É simbólico Por quê? Porque na verdade É até uma coisa Muito curiosa No passado Todo mundo reclamava Dos pacotes Agora todo mundo pede Sob outro nome Um pacote Ora Eu acho que hoje O diagnóstico do Brasil Está feito E está feito Por qualquer um de nós Que se reúna Vai dizer Com alguma diferençazinha Vai dizer o mesmo diagnóstico Eu acho que a inflação Que você mencionou Foi um problema sério Seríssimo Bem Nós temos uma longa experiência De país com economia inflacionária Por que que essa inflação persiste? Bom Como eu não sou economista Nem você Vamos arriscar Eu acho que no fundo Essa inflação É o reflexo De uma grande desordem nacional Não é outra coisa Não é porque A base monetária Se expandiu Ou porque o salário Ou porque Todo mundo dizia Bom, precisa controlar o orçamento O orçamento é equilibrado O orçamento público Cortar gasto Gasto não tem mais Só nas estatais No fundo Todo mundo sabe Que você tem hoje Uma situação no Brasil De grande Que vem de muito tempo De grande desordem A dívida interna no Brasil É brutal Não em termos gerais Que comparando com a Itália Com qualquer outro país Não é tão grande Em proporção do PIB Mas ela é girada No dia a dia Ou na semana a semana A famosa ciranda De onde é que vem essa dívida? Bom, a externa nós sabemos Está negociada Falta um pouquinho Para negociar O que ainda falta Que são 44 bilhões de dólares Para os bancos privados E dentro de um mês Ou dois Sei lá Isso está resolvido Tem carência 30 anos de prazo A interna não De onde é que vem a dívida interna? O principal fator São os estados e municípios Que devem mais ou menos 40 bilhões A União Quase a mesma coisa Que o Brasil deve Para os bancos estrangeiros Depois você tem a dívida Do setor energético 20 bilhões Depois o FGTS Depois o fundo de habitação Essas questões Não se resolvem Do dia para a noite O governo atual O que fez? A questão da dívida Dos estados e municípios O Congresso aprovou Uma lei disciplinando Impedindo que os bancos Dos estados Comprassem Ou que os governos Emitissem títulos Parou Freou Se reorganizou O setor energético Não há milagre Nessa matéria Não há plano Que salve Você tem que fazer Leva um certo tempo Enquanto nós Não resolvemos Essas questões Não há como Você ter estavelmente Uma inflação Que caia Nenhuma taxa de juros Que se mantém abaixo Porque o governo Tem que lançar Títulos para poder Financiar a rolagem Da dívida Essas são as questões Do Brasil Mas ministro O senhor não acha Que o governo Devia apresentar Pelando a perspectiva De quando esses problemas Vão ser Porque eu acho Que há um pouco De susto no país É que os problemas São todos esses Que o senhor enumerou Mas nenhum ministro Nem o próprio Presidente da República Até hoje Vieira a público Para dizer Olha os problemas Como o senhor está Enunciando aqui Agora a solução é esta E eu vou fazer isso Em 1998 Eu acho que o ministro Eu disse E aí provocou Uma certa reação Ele eu acho Até tem uma política Que eu acho que é correta O ministro da Fazenda Não dizia quase nada Porque senão Se especula Em torno Mas eu acho Como eu não sou Ministro da Fazenda Nomear um mudo Eu acho que na verdade Esses são os problemas São Os contenciores do Brasil Não são de conjuntura São mais profundos É uma grande desordem Que foi fazendo no tempo Deixa eu dar um elemento Já que ele me provocou Como sociólogo Vou dar um elemento Aqui adicional O Brasil é um país Que tem 26 estados E quase 5 mil municípios Cada um desses estados Tem orçamento próprio Impostos próprios Tribunal próprio De encontras Tem governo eleito Os municípios também Isso é uma confusão Não vou usar essa palavra Uma complexidade Muito grande Você não tem isso Em muitos países Eu não conheço Nenhum outro Que tenha tantos níveis Políticos e administrativos O ministro da Fazenda Responde lá fora E perante a sociedade Pelo conjunto Mas ele não manda no conjunto A desordem que se produziu No Brasil Foi em função Dessa enorme Digamos Autonomia Que acabou sendo Uma autonomia falsa Porque os estados Não tinham a condição Efetivamente de bancar Aquilo que estavam fazendo E despejar lá em cima Em Brasília É um problema Portanto mais complicado Eu sei Mas o senhor mesmo Fez a seguinte declaração Numa entrevista Aliás Otimista Muito interessante Uma entrevista Que também se deixa Faltando de outros Membros do governo Vou literalmente O que o senhor diz O Brasil tem condições De ser um país decente Em 20 anos O senhor deu um prazo Ninguém deu até agora Se a elite brasileira Não for cega E entender De pagar impostos E investir O senhor mesmo Colocou uma condicional Quer dizer Não adianta o governo Fazer nada Pelo que eu estou dizendo É isso? É isso aí Veja Por que eu disse isso Em 20 anos e tal Eu fiquei Qualquer de nós Que conhece Aqui muitos conhecem O que aconteceu na Espanha Ou na França Depois da guerra Viu que em 20 anos Aquilo mudou Não é isso? Ou vocês pensam Que a França Era a prosperidade De hoje Não era Era uma França Bastante empobrecida A Espanha nem se fala A Espanha não foi por causa Da guerra Se beneficiou até com a guerra Mas mudou em 20 anos Quer dizer Um país como o Brasil Pode Há pouco perguntava A mim Na televisão E o Brasil Como é que o senhor Asso do negócio Do primeiro mundo Eu falo aqui O primeiro mundo É aqui dentro Se você não tem Primeiro mundo Aqui dentro Não tem lá fora O ministro exterior Não pode fazer Uma mágica Boba Vou resolver Que o Brasil Vai ao primeiro mundo Não vai O que é o primeiro mundo? É você ter uma sociedade Mais igualitária Que todo mundo paga imposto Que todos pagam Portanto a taxa A contribuição de cada um Não precisa ser tão elevada Em que a elite Não é simplesmente cega Ao clamor da miséria Em que você tem educação Isso você faz em 20 anos E tem que fazer O que nós estamos percebendo É que Compreendemos até As dificuldades Que o governo enfrenta Mas Isso dá uma ideia A inflação Há muito tempo Muito alta Há muito tempo Isso dá uma certa ideia De que nós não podemos Fazer nada Não iremos fazer nada E que as coisas Vão ficar como estão Não é o que eu acho Não, mas a ideia E é toda a sua argumentação É nesse sentido Não, não é o que eu acho No sentido de que As coisas são muito difíceis É difícil mudar Há 20 anos Agora nós não podemos Até o Brasil Pode mudar em 20 anos Mas não pode ficar Com uma inflação De 20, 30% Durante dois anos Não, não, eu não acho isso não Deixa eu Já que você tocou Nesse ponto Eu vou repetir Um argumento Que eu tenho a usar Eu comecei a minha vida Universitária Como assistente De História Econômica Da USP E eu não sabia Praticamente nada Eu tinha 20, 21 anos Comecei a ler Porque eu tinha que ler Para poder dar aula E um livro Impressionou muito De um americano Chamado Hamilton Que fala sobre História Econômica Eu era professor De História Econômica Então E ele tem um estudo Sobre a inflação Na Europa No século XVII Na Europa No século XVII A inflação durou 100 anos Não é para nós isso não Agora E o século XVII Foi o chamado Século de Ouro Na Europa Bom Eu não estou defendendo A inflação Estou dizendo Que a inflação Não é uma coisa A inflação brasileira Tem certas peculiaridades Primeiro que ela é antiga E isso é ruim É difícil combater Segundo Que ela passou a ser Uma inflação Que permitiu Em certos momentos O crescimento econômico Terceiro Que para alguns É vantajosa E quarto Que a inflação Nossa hoje É a mais perversa De todos Por quê? Mas é isso ministro Essa atitude Um pouco complacente Há uma atitude Complacente Da sociedade E do governo também Ela é estável A um nível De 20, 25% Ao mês Há dois anos Quando ela é estável Ela é previsível Nós estamos discutindo Hoje A inflação de maio Leiam jornais Então as empresas Estão se ajustando Para os seus preços Para maio Quem é que pede Com a inflação? O povo E o governo O senhor sabe Que a inflação Enriquece os ricos E empobrece os pobres E de geração A inflação é essa Então eu acho Que nós devíamos combater Profundamente a inflação Porque não é porque Ela impeça o crescimento só Que ela desorganiza Porque nesse momento O ano passado Todas as empresas multinacionais Ganharam no Brasil Todas Eu até tenho pedido Aos representantes delas Que vêm falar comigo Por favor Informem aos seus governos Que aqui houve uma crise Que aqui nós temos inflação Mas informem Que vocês ganharam Não é? Ministro Para explicar a coisa O Ricardo Sete tem uma pergunta Para o senhor Depois o Erol Ministro De toda forma Quer dizer Isso tudo que o senhor está colocando São coisas razoáveis Mas há um fato da vida real Que é o estouro da boiada Da sucessão De 94 Quer dizer Uma coisa já inesorável Se vão ficar mais na chuva Os candidatos ou menos Realmente o fato É que eles estão Saindo da toca E quer dizer O que é possível fazer Da parte do governo Para evitar danos Quer dizer Para evitar Digamos A chamada ingovernabilidade O que se pode fazer? Eu acho o seguinte Eu acho que o governo Tudo bem Você pode mostrar o país E pedir que os governadores Tudo está certo Agora o governo tem que Seguir seu rumo Eu acho que o governo Tem sempre que seguir seu rumo Não tem que O rumo é do O candidato Sem ter o rumo deles Mas eu me refiro Eu faço o seguinte Que na medida que os candidatos Vão saindo Vão criticando As coisas parlamentares Vão se afastando Do governo Mas até agora Isso não aconteceu Por que nós vamos antecipar Mais tragédia? Até agora não aconteceu isso Quer dizer O governo conseguiu O que se dizia Que era impossível Um certo tipo De reforma fiscal Houve O governo conseguiu Passar essa lei Que disciplina A relação das dívidas Dos estados Fez o sistema Energético Botou em ordem E tudo com o Congresso Funcionando Então por que nós vamos antecipar Dificuldades que ainda não ocorreram? Eu acho que não Eu acho que Eu sou otimista na verdade Eu acho que Com todas as dificuldades Se você tiver condição De falar claramente Dizer olha é isso Você luta Você tem convicção Luta pela sua convicção Ganhou, perdeu É democracia Tem o Congresso O Congresso não apoia Mas talvez não haja Um poder ter apoiado Talvez não haja um déficit O ex-presidente Collor Passou todos os projetos também Só ficou no final Mas ele não caiu por causa disso Pois é Isso é outra coisa Quer dizer O Congresso não é Não é a principal referência Dessa governabilidade Que ele está Que ele está citando Não, mas o Congresso É um dado importante Nessa governabilidade Qual é o outro dado importante? Você não tem no Brasil hoje A credibilidade dele Sim Mas do ponto de vista da sociedade Você não tem uma situação De greves Pelo contrário Não, não tive Não estamos tendo Até esse momento Mas os indicadores É que começam Mas aí por que prever Tanta tragédia? Os indicadores econômicos Que eu tenho lido Publicado por vocês Tem mostrado que é uma recuperação Outro dia eu estava lendo No seu jornal No estado Uma página inteira Sobre recuperação E no jornal da tarde também Eu sei que tem A tragédia que existe Real que existe Não é essa É realmente a distribuição de renda É realmente a situação de vida Do povão Aí sim Aí sim Aí nós temos que tomar Eu falo duas vezes Em por que antecipar dificuldades Eu vou tentar Vamos lá Antecipar uma O senhor como parlamentarista O senhor acha que já está decidido O plebiscito? Olha a perguntinha dele Eu voto o social software No dia seguinte Quando eu for Até lá Eu estou com o parlamentar Mas como é que o senhor vê As tendências As pesquisas até hoje Indicam isso Isso não pode estar Falso com a peneira Eles indicam isso Pode haver virado? Pode Vamos lutar por isso Agora eu acho que a dificuldade maior Na questão do presidencialismo É outra É a seguinte Vamos supor que vença o presidencialismo Nós vamos ter a revisão constitucional O regime atual nosso Não é nem presidencialista Nem parlamentarista É um congressualismo confuso No qual o congresso Aumentou muito o seu poder Para dizer não Para vetar Mas não aumentou Sua responsabilidade na decisão Eu não acredito que o congresso Na reforma constitucional Que ele diminua seus poderes Então se por acaso Houver um voto presidencialista O que vai acontecer? Você vai ter realmente Um impasse institucional Não necessariamente uma crise Mas uma dificuldade institucional Porque você não vai ter um congresso Disposto a realmente Abrir mão dos seus poderes Nem no orçamento Nem na capacidade que tem De frear decisões do executivo Nem nada disso O senhor está prevendo medidas provisórias Então Uma nova safra Se o presidente vier com muito ímpeto Mas aliás, ministro Sobre isso Uma coisa interessante A emenda presidencialista Proposta pelos presidencialistas Prevê um primeiro-ministro Não prevê um primeiro-ministro? Prevê um primeiro-ministro E em certos momentos E discute até A possibilidade de voto De desconfiança Em ministros orados Eu acho isso uma confusão Sem tamanho Está previsto lá? Eu sei Eu acho isso uma confusão Sem tamanho Porque havia a pressuposição De que a população Seria mais favorável Ao parlamentarismo Isso na época Que o parlamentarismo Estava em alta Despesquisa Então Eu acho que Do ponto de vista institucional Nós vamos ter dificuldades Se der o presidencialismo Eu sou parlamentarista E a razão principal Pela qual eu me tornei Que não era parlamentarista É porque eu acho que nós precisamos De uma mudança mais radical No nosso sistema político Mesmo com o inocenso na cabeça? Não tem importância Porque na verdade O Congresso sabe separar Sabe diferenciar E eu acho o seguinte Que se você não tiver Um voto parlamentarista Não vai mudar nada Não vai ter lei de partido nova Efetiva Você não vai ter Um sistema eleitoral diferente A acomodação vai ser muito grande Eu não sou doutrinário Nunca fui Eu não sou pessoa Que se apaixona por coisas assim Doutrinas abstratas Então o problema É objetivo aqui no Brasil Não adianta comparar Nem com a Espanha Nem com os Estados Unidos É aqui Na nossa situação Eu acho que um voto parlamentarista É um voto que leva a mudança Só uma questão do parlamentarismo Como é que o senhor explica Que tinha essa vantagem Tão grande Para o parlamentarismo E de repente Há essa virada Em que que falhou A frente Ou está falhando A frente presidencialista É na publicidade Parlamentarista Parlamentarista O que que está falhando Eu acho que é muito difícil Você dizer É a publicidade Porque a publicidade Enfim Não faz mágica Eu acho que em primeiro lugar A ideia é muito complexa Para ser posta Nesses temas Todo mundo sabe Como é que nasceu Essa ideia de previsíduo Na Constituinte Na verdade Essa matéria Devia ser uma matéria De referêndum Eu escrevi isso Há muitos anos Depois Referêndum Não de plebiscito Por quê? Porque a complexidade Do sistema político É de tal monta Você não pode transmitir E pedir uma decisão Sim ou não Você vê o resultado Das últimas encostas 52% do eleitoral Diz que não sabe Do que se trata Não sabe Até porque não foi definido Pelas frentes Os próprios parlamentaristas Não disseram Como vai ser escolhido Do primeiro ministro Se ele é parlamentar ou não Se vai existir senado Está dito lá Senado talvez não O resto está No compromisso da frente E tentam transmitir Na televisão Mas não basta Não basta São ideias São coisas muito abstratas Muito complexas Não faltou a presença Dos líderes parlamentaristas Na televisão Quer dizer Agora que é mais ou menos A coisa definida Começou a aparecer Minha opinião é que sim Pois é porque Ficou durante Quase dois meses de campanha Eu fui Eu fui Todo mundo vai Vai um pouquinho Então isso não fixa Mas mesmo que eu não estou dizendo Que se eu fosse melhoraria Não que seria uma presença Porque a impressão que dá Ministro é a seguinte É que nunca tanta gente de peso Teve do lado de uma ideia derrotada Porque veja bem Do Lula ao Maluf É verdade Do Jair Meneghelia ao Medeiros Todo mundo a favor do parlamentarista Agora essa gente não foi na televisão Deixaram um ator da Globo E uma atriz falar E no finzinho da campanha Começou a aparecer A fisionomia dos políticos E os parlamentaristas O erro vem da legislação nossa lá Porque nós deveríamos ter feito Na legislação Que levasse ao debate E não à propaganda Propaganda O Brasil se acostumou A fazer propaganda Tem muita gente muito competente De comunicólogos Muito competentes Mas aí é um problema complicadíssimo É que uma coisa É você vender a emoção De um candidato Outra coisa é uma ideia E aqui se trata de uma ideia Não se trata de um candidato A emoção de candidato Já é discutível Já é discutível Como é que você faz Um comício Pelo presidencialismo Ou pelo parlamentarismo Eu já fui A comício do parlamentarismo É um pouco Uma coisa desengonçada É um pouco desengonçada Não tem isso Porque não provoca Esse tipo de emoção E eu acho que houve Um erro de apreciação É uma pergunta agora Para o ministro Das relações exteriores Vamos lá Inicialmente o senhor falou Eu estava com saudade disso Há muito tempo ainda O senhor falou Não, eu sou nada aqui hoje O senhor falou Da inflação de 100 anos No século XVII Mas ela foi uma inflação De prosperidade na Europa Foi Não é verdade? Outra coisa que eu gostaria Ministro de colocar É o seguinte Em relação ainda A situação do Brasil Eu não sei se o senhor viu A capa da revista Isto É Que mostra o mapa Do continente latino-americano Com todo mundo na prosperidade O Brasil afundando Não é verdade isso Pois é Mas só para eu completar Minha pergunta Desculpe, diretor Isso é o relatório do dia Nem o relatório do dia assim O senhor disse Outro dia, inclusive Aqui na própria TV Cultura Aqui no programa Opinião Nacional Dizendo que Não vai, você me pergunta lá Agora me pega aqui Exatamente O senhor disse Que nós não estamos mais Naquela época De um alinhamento automático Com os Estados Unidos Então a minha pergunta É o seguinte O senhor já sabe Quem é o novo embaixador Dos Estados Unidos do Brasil É verdade que ele não vai ter A mesma importância E o mesmo status Do atual embaixador E que esse novo embaixador Seria um brasilianista Um embaixador Que não teria a importância Que o governo Clinton Aparentemente pretende dar para o Brasil Eu vi isso no jornal Não tenho nenhuma informação sobre isso Se for a pessoa referida no jornal É um homem iminente nos Estados Unidos Provavelmente Eu não quero fazer nenhum juízo De valor sobre o embaixador Que não me corresponde Mas quando veio para cá O embaixador Melton Que foi embaixador competente Correto E reconhecia Então eu acho que essa peça É o tipo de avaliação subjetiva Eu li no jornal Se se trata Não sei se é verdade Não sei quem vai ser o embaixador O embaixador que tinha sido designado para cá Que era o Watson Hoje é secretário de Estado Assistente para assuntos latino-americanos E ele tinha sido designado Pelo governo anterior Não chegou a tomar posse E passou a revolução melhor E viveu na Bahia muitos anos Tem muito conhecimento do Brasil É secretário de Estado adjunto Eu acho que os Estados Unidos Não enviariam para o Brasil Um embaixador sem competência Porque seria um erro deles Para eles próprios O nome mencionado no jornal É muito respeitável Não tem nada Mas Para mim, pegando a carona O prestígio do país hoje Qual é? Bom Como é que se mede o prestígio de um país? Por muitas dimensões Bom Uma delas Na valorização do mundo de hoje É a democracia Outra é o respeito aos direitos humanos Outra é a capacidade de governar De questão de desenvolvimento econômico Bom O Brasil tem dimensões contraditórias nisso E pouco conhecidas Nós não temos, na verdade, no Brasil Uma política consistente de imagem Imagem Nós estávamos falando sobre a campanha Mas é a mesma coisa para o país Você não pode inventar uma imagem Não pode inventar Porque no dia seguinte Vem um fato E esse fato destrói a imagem Nós temos alguns fatos aqui Que são muito perturbadores De uma imagem positiva Matança de crença de rua O que vai dizer o ministro lá fora? Vai dizer que tem conta Vai mentir Vai dizer que não há isso Tem que dizer que é contra Isso é uma imagem negativa? É negativa O senhor perguntou muito sobre isso? Ah, certamente Certamente Estive em Londres recentemente Aliás, eu pedi para conversar Com o pessoal da Anistia Internacional E com grupos que discutem Meninos de rua Estive na Câmara dos Comuns Na Câmara dos Lodos Levantaram essa questão O que o ministro pode fazer Se não dizer a verdade? E isso é um fato Que não ajuda É uma dimensão negativa Por outro lado Nós não temos Talvez valorizado Suficientemente O que há de positivo O fato de nós termos conseguido Essa alteração Política tão grande Dentro da democracia Com manifestações de massa Sem violência É um fato positivo Que deve ser ressaltado Hoje O Brasil Mudou muito Quanto a certas políticas Por exemplo Na questão ecológica Que no passado Era uma dor de cabeça permanente Para o Brasil Hoje não é Conseguimos Recolocar a posição A mesma coisa Do que diz respeito Às coisas Às questões Da energia nuclear E de corrida armamentista São questões Que o Brasil Disciplinou Na verdade A gente tem que ver Tudo isso Com um pouco de calma Hoje nos Estados Unidos Se você for ver A imprensa A América Latina O que é? Haiti E Cuba Cuba menos até Haiti E um pouco México Porque é vizinho ali Haiti por quê? Porque Haiti é vizinho Porque tem uma demonstração trágica E porque ameaça a migração Para lá Então Haiti preocupa Mais do que o Brasil Isso não me preocupa Porque isso significa Simplesmente Que não está havendo Nenhum problema Aqui no Brasil Que chame a atenção E isso também Não é uma coisa particular Para com o Brasil Veja Quando agora Em Los Angeles A questão do massacre De policiais De negros Aquela coisa toda O mundo todo Jogou para a imagem Dos Estados Unidos Como um país terrível Que não é verdadeiro Também Os Estados Unidos Não podiam ser resumidos A Los Angeles Mas é normal Que no mundo moderno A comunicação se faça Por fatos marcantes Quando o Brasil Tem fatos marcantes Negativos Então o que fazer Agora quando tem positivos É isso que nós podemos ressaltar Até mesmo Ailton Senna Ganhando a corrida Que ajuda Mas ministro O senhor aí Você falou muito Da desigualdade de renda Como um fator Preponderante Da crise brasileira E quando falou De dívida externa O senhor Passou ali Botou seus paninhos quentes Dizendo que está tudo Sob controle Tudo muito bem E o senhor sabe Que a dívida externa É um dos fatores Da nossa inflação também E ao mesmo tempo Está chegando aqui Sexta-feira Um conhecido analista Da situação brasileira De outros países Que é o Jeffrey Sachs E ele já disse Que a solução O Brasil só tem duas Tem que fazer duas coisas Para resolver a sua crise Tem de resolver a questão Da desigualdade de renda E tem de resolver A questão da dívida externa Com uma moratória unilateral Por que o senhor diverge Do Sachs assim Concorda numa coisa E diverge na outra Ministro Por favor Essa pergunta sobre A moratória da dívida É feita também Pelo telespectador Jonas de Oliveira Aqui de São Paulo Tá bom Veja O Sachs tem essa ideia Ele lidou com a Bolívia Há algum tempo E também com a Rússia E são as mesmas ideias Do Carmodi Está lidando agora Com a Rússia E do Horat Dois grandes banqueiros E vou dizer uma coisa Eu não gosto muito Desse tipo de diagnóstico De alguém que vem De paraquedas E é assim Eu acho isso Um pouco precipitado Eu acho que Do ponto de vista científico As pessoas deviam ser Mais humildes Eu fui a Rússia Em abril do ano passado Juntamente com alguns sociólogos E economistas O Alan Touren O Manuel Castel E dois economistas americanos E fomos lá Era ainda E Eltz E era o Gaidar E passamos Três ou quatro dias Fechados lá Naquelas casas Que tem em Moscou Antigas datias Dos notáveis De lá E eles queriam Que nós fizesse uma apreciação Sobre a situação russa Bom É uma coisa muito delicada Fizemos uma apreciação Dizendo Olha Isso aqui Nós não podemos Dar receitas E isso contrastava Porque justamente Alguns economistas americanos Estavam dando receitas lá Tem que fazer isso Fazer aquilo Economia de mercado Fecha não sei o que Eu acho que deve ser Mais humilde Nessas coisas Como é que eu vou dizer O que a Rússia deve fazer Sei lá Isso é um processo histórico Complicado Tem gente na Rússia Que sabe daquilo Nós podemos ver Um pouco de longe Pode dar uma opinião Mesma coisa o Saks Ele é um homem muito inteligente Uma vez eu conversei com ele Sobre a dívida brasileira Em Washington Quando eu fui pelo Senado Para discutir a dívida Agora Essas ideias São ideias Que não tem base Depois no real Como é que faz A moratória hoje Em que o economista Eu não sei Ele que é ministro Mas ele que está opinando assim Isso é a área econômica Eu posso dizer Como é que eu faço as relações Depois que fizer a moratória Mas a moratória hoje Em que o Brasil é um país Que está se inserindo Na economia internacional Que você não tem ninguém Pensando nesses termos O que você faz Uma vez o presidente Sarney Decretou a moratória Eu era líder do Do PMDB Do Senado E fui de manhã Tomar café com ele Juntamente com o líder do governo Que era o Carlos Santana Ele me disse Vamos decretar a moratória Tá bom Vamos decretar Vamos ver Você está convencido disso E tal Não estou convencido Conversei E tal Por que que decretou a moratória Porque nós já tínhamos quebrado Não tinha Reservas estavam lá embaixo Não tinha jeito Hoje o Brasil tem 20 bilhões A 25 bilhões de dólares De reserva Moratória hoje Não é uma coisa Mas os entendidos Dizem que essa hora Que é a hora da moratória É a hora que tem reserva Não é a hora que está quebrada Mas quem fez isso Os entendidos Economistas dizem Que essa é a hora boa Mas nenhum país fez isso Depois a pergunta Sobre o peso da dívida externa Bom Melhor seria não ter esse peso Obviamente Melhor seria não ter esse peso Porque a dívida é sempre desagradável O que eu disse é outra coisa É que essa dívida hoje Ela é da hora de 110, 115 bilhões de dólares O Brasil tem um produto Entre 400 e 450 bilhões de dólares Portanto é uma dívida Do ponto de vista econômico Moderada O peso do produto A dificuldade das dívidas Como está a dívida privada também É quando ela é cobrada Imediatamente E com taxa de juros alta Aí você não aguenta Qual é a negociação Que está sendo feita? É ganhar prazo Ganhar prazo de carência E baixar a taxa de juros Hoje a taxa de juros internacional De 4,5% Essa média dos juros Chegou a 21% Ela não sufocou Quando chegou a 21% Era melhor não ter Mas você Tem a dívida Vamos tratar de pagá-la Em condições razoáveis Como eu disse aqui 44 bilhões É para o banco privado O resto não O resto é para Bancos BID Banco Mundial Com taxa de juros Pequenas e longo prazo Ou dívidas de governo De Ex-In Bank Chama-se do Clube de Paris Então realmente É mais fácil Lidar com a dívida externa Hoje Do que com a interna O ministro O senhor se sentiria Mais à vontade Na cadeira de ministro da fazenda? Você acha que alguém Pode sentir a vontade Nessa Não Inadio presidente Mas pelo menos Se sentiria Se sentiria mais confortável Inadio presidente Um candidato do PSDB Ou do primeiro ministro Porque se especulou Recentemente Uma possível reforma Do ministério O senhor poderia ter ido Para o ministério da fazenda Volta a se especular Que pode Imagina o que é isso, eu diria no dia seguinte. Mas o senhor uma vez foi convidado a ser ministro, conta essa história. Não, 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 é verdade isso. Não, mas o senhor foi convidado. Mas se fala agora, o deputado Roberto Freire mesmo defende que com a passagem, a vitória previsível do presidencialismo, possa ocorrer uma rearticulação de forças políticas, de apoio à base parlamentar do governo, possa ser modificada e isso implique, talvez, numa reforma ministerial. O senhor acha que isso pode ocorrer? Ou o senhor vê isso... Pode, pode ocorrer. Já me tem perguntado muito isso. Eu, naturalmente, tenho conversa com o presidente da República, foi meu colega no Senado, eu gosto dele, é um homem que eu respeito, um homem que procura acertar e tudo mais. Nunca me falou desse assunto. Realmente, nunca me falou desse assunto, de que haveria uma reforma de ministério e tal. Talvez porque seja eu um dos regulados, né? Mas, de qualquer maneira, nunca conversou nesse sentido. É óbvio que se a base congressual mudar, é claro que as reformas têm que vir, porque isso é da lógica da política. Eu não creio que haja um plano na cabeça do presidente, mas ele vai ter que reagir à situação política. Então, isso pode ser que, se isso acontecer, essa mudança em função mesmo das candidaturas, é possível que isso tenha efeito sobre a própria composição do governo. Mas o senhor acha que está se desenhando desse quadro que puderá implicar numa reforma ministerial? Para ser sincero, eu acho que se continuar na linha que vai, sim. Agora, o PSDB, nesse caso, continua fazendo parte do governo? Olha, o PSDB, eu tenho conversado muito com a liderança do PSDB, com a base do PSDB, não existe nenhum movimento do PSDB para agir diferentemente. Acho que o PSDB sentiu que foi para o governo em função de uma decisão do próprio PSDB e dos demais partidos, que tem uma certa responsabilidade para com o país, e o governo é um governo que quer acertar, nós não temos porquê não dar colaboração ao governo. E mais, o PSDB tem se mantido no governo sem ficar tisnado dessas coisas tão comuns, de fisiologia, de roubalheira. Não, o PSDB tem... O país todo vê o que nós estamos fazendo com dificuldade. Mesmo que isso tenha um ônus na eleição do ano que vem, de 1994? Será que tem? Depende. E se você não precisa ter a bola de cristal para saber. Veja uma coisa, o presidente Sarney, quando saiu do governo, era aquela coisa. Poxa, eu li pesquisa aí, tem o segundo. É presidenciário, né? É presidenciário, foi eleito senador, e foi ficando no governo até o fim. Quantos dos que estavam no governo do Sarney se reelegeram? Bem. Mas, ministro, deixa eu botar outra pergunta anterior. O senhor disse assim, se continuar nessa linha que vai, eu acho que vai haver uma reforma ministerial. O que que quer dizer se continuar como vai? É direito, se continuar existindo. No Congresso, a pergunta foi a respeito do líder Roberto Freire. Se o líder percebeu, na Câmara e no Senado, que há setores que se opõem ao governo e que estão no governo, ou bem as pessoas que estão no governo saem dos seus partidos, o que não acham razoável, ou então saem do governo. Seria o caso do senador Maurício Corrêa, por exemplo? O senador Maurício Corrêa, não quero personalizar, foi o Brizola quem pediu a ele. Eu não sei qual vai ser, pelo que eu ouvi do que ele disse, ele disse que ele devia lealdade ao presidente. Se ele disse isso, ele não fez a escolha. No caso do PT? No caso do PT também, os ministros fizeram uma escolha. A ministra, porque o Barelli não é do PT, embora tenha sido sugerido pelo Lula realmente. Mas o governo pode se informar por dissidente de seus partidos? Quer dizer, Erudina é dissidente do PT? Maurício Corrêa, dissidente do PDT? Às vezes a dissidente do governo é dissidente. Vai dizer que daqui a pouco só acaba o dissidente do PSDB? Não, não. Eu já fui do PMDB, chega. Não, não. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que às vezes a dissidência está sintonizada com a sociedade. No caso da Erudina, a Erudina, quando tomou a decisão difícil que ela tomou, me parece que a sociedade respaldou-a. Mas isso dá voto no Congresso? Mas dá paralisação de certos setores do Congresso, que respeitam a sociedade. Ministro, a executiva do PSDB, se não me engano, ela se reúne amanhã ou depois da manhã em Brasília. Quarta ou quinta-feira. Quarta ou quinta-feira. E, entre outros assuntos, vai discutir não só a postura diante do governo, de continuar solidária e participando do governo, como também a questão presidencial, embora talvez não para colocar nenhuma dor precipitadamente na rua. Mas nessa questão da sucessão presidencial, eu percebo que há duas correntes dentro do partido, não sei qual a majoritária, em torno de uma aliança possível ou não com o PT, em torno da possível candidatura do Lula à presidência da República. Me parece que essa tese já foi uma tese que teve um número maior de defensores dentro do partido. O senhor como vê essa possibilidade de uma coligação com o PT? Na verdade, é o seguinte, se o sistema for parlamentarista, é uma coisa. Se for presidencialista, é outro bastante diferente. É da índole do sistema presidencialista a formação de chefes, de líderes. O PSDB não tem como deixar de lançar candidaturas as mais fortes possíveis, se o sistema for presidencialista. Porque seria ele renunciar à possibilidade de ser um pólo de atração. Então, não é uma questão subjetiva do PSDB. Isso é da lógica do sistema. Ponto dois, o PT já saiu com o Lula. Fazer uma aliança, quando você diz, vai casar com Maria, é complicado. É muito difícil. Eu acho que é uma tática política um pouco equivocada, um pouco, como eu vou dizer, soberba. Mas Irundina está disponível. Maria não está, mas Irundina está. Mas nessa hipótese, eu a vejo com muita simpatia. E uma possibilidade de aliança com o PMDB? Olha, depende do 30 de maio, né? Da eleição, do presidente do partido? É claro. Da definição do próprio partido. Depende do quê? Quer dizer o quê, 30 de maio? Porque de maio o PMDB elege... Mas depende... Ué, você sabe que no PMDB tem duas correntes. Eu não sei qual vai ganhar. Conquerça ou semquerça? Se ganhar, concorça não tem acordo, é isso? Conquerça não é um acordo? É muito... É pouco provável. É difícil. Se depender do senhor, não terá. Eu não sou de fazer essas afirmações, porque eu acho que depende do sentimento do partido. Mas eu vejo que o PSDB não estaria... É difícil. Eu acho que para o próprio PMDB é difícil. Imagina, porque nós vamos estar aqui numa confusão dessas... Ministro, sem coerça. PMDB sem coerça. Que possibilidades há de uma aliança? Eu diria a você que o PSDB hoje, a posição foi que eu respondi para o Noblar. Eu acredito que nós tenhamos que lançar candidatos os mais fortes possíveis. E no segundo turno, ver se há quem ficou de pé. Aí depende... É o mais forte possível dentro do PSDB hoje? Só para dizer por hipóteses. Olha, eu acho que o PSDB tem algumas pessoas que são candidatos bons. Acho que o Tasso é um bom candidato. O Ciro é um bom candidato. O Mário é um bom candidato. Eu não tenho preconceito com o Mário. É mais ou menos nessa ordem? É mais ou menos nessa ordem, senador, na sua opinião? Não, eu acho que a ordem... Você vê como é? Esse negócio é complicado. Vai afunilando. Vai afunilando. Você fala em ordem alfabética. Nós falamos todos ontem. Ódio alfabético. Ódio alfabético. Eu falo em ódio alfabético. Eu falo embaixo para você. Não, eu acho que isso depende muito não só da disposição anímica, que as pessoas têm que estar com vontade de ser candidato. Candidato que não tem vontade não dá certo. Como também da capacidade de atrair. O senhor tem vontade de ser candidato a presidente da República? Ou é governador do Estado? Aliás, complementando, dois telespectadores, o Milton tinha tocado no assunto, Luiz Eduardo Cardia, aqui de São Paulo, e Tarcísio Miranda, também de São Paulo, pergunto justamente quais são os seus planos políticos, se o senhor gostaria de ser candidato. Pela ordem. Primeiro a presidência, depois o governo do Estado. Qual é uma política de poder e não quer ser candidato a presidente? A questão não é de querer, é de poder. E eu sou uma pessoa realista, eu tenho o pé no chão. Eu acho que a gente não deve se precipitar nunca. E as uvas estão muito verdes. Se eu estou criticando, os outros estão se lançando agora. Com partidos que já têm, de alguma maneira, uma definição prévia a favor deles, como é que eu vou falar de candidatura? Não, não, o senhor falar. Mas se o partido o convoca a ser candidato, então, docemente constrangido, o senhor aceita. Sem nenhum constrangimento, nenhum líder político. Nenhum docemente. Nenhum líder político pode dizer, a não ser que seja alguma coisa falsa, dizer, não, não vou aceitar se o meu partido e as condições permitirem. Porque, então, não é líder político. Porque, na hora H, tem medo. Eu já fui candidato em situações muito mais difíceis, quando eu não queria muito. E fui. Você está achando fácil agora. Não, não acho fácil, não. Fiz isso para mim. Fiz isso para mim, que eu não queria e fui. Agora, então, eu não acho isso, não. Eu disse aqui, o que eu disse é o que eu penso. Eu acho que os candidatos mais prováveis do PSDB são os que eu mencionei. E o governo do Estado. Só que é um deles. E o governo do Estado. Só completar, e o governo do Estado? Vale isso tudo para o governo do Estado? Vale. O governo do Estado, não, porque está a Suécia. É a gente que vale. Não, não, dele, 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 ele. Só sobra a conta. Ele. Vai ficar difícil. Ele. Não, eu acho que, veja o seguinte, muitos de vocês me conhecem. Eu não sou personalista. Então, eu nunca fui, não vou ser. Ninguém muda de personalidade de repente. Eu acho que a gente tem que ter... E isso até é ruim. Porque, às vezes, é melhor você ser personalista, resolver, vai a fé, não é meu estilo. Eu acho que a mesma coisa que eu disse para o presidente da República, vale para o governo do Estado. E é claro que o partido vai ter que fazer uma avaliação, quem tem mais chance, quem tem mais disposição, não é? E vai. Eu serei candidato a uma posição majoritária. Qual? Não sei. Vou ver. Depende do jogo político. Tem três, tem mais. Mas três, que já mencionaram, e senador. Eu vou ser candidato, porque nós queremos fazer um partido. Nós temos um partido. Nós temos um estilo de fazer política. Porque o PSDB tem um estilo, que não foi fácil formar um estilo. Nós temos um estilo. E aqueles que representam esse partido, que tem umas 20 pessoas que podem encarnar esse estilo com maior projeção, podem ter a obrigação de se lançar candidato. Mas o que eu acho que não deve é atropelar uns aos outros, nem os fatos que vão ocorrendo. E é muito cedo. As urnas estão verdíssimas. O Marco Bargoles tem uma pergunta para o senhor, por favor. Vamos lá. Ministro, uma pergunta para o chanceler. Isso, de vez em quando é bom, viu? Não, e voltando à pergunta anterior sobre a imagem do Brasil e as relações exteriores. Esta semana o Congresso aprecia, e talvez vote, a Lei dos Patentes, que vai ser uma peça-chave para definir futuras possíveis reações, retaliações dos Estados Unidos. Ministro, tem duas propostas. Uma do governo, tida como mais branda, outra do Ney Lopes, mais forte. Tanto o deputado Ney Lopes, quanto, se não me engano, o governo dos Estados Unidos, acham que a proposta do governo é branda em termos de proteção para a propriedade intelectual. Como o senhor define a proposta? Ministro, desculpe, o telespectador Dagoberto Salles, aqui de São Paulo, faz a mesma pergunta sobre a questão das patentes. Eu não acho que seja, a questão não é de ser branda ou de ser forte. Eu tenho que fazer uma lei de patentes. Eu sempre manifestei favorável que haja uma lei de patentes, até porque no Brasil há muita criatividade já, sem imaginar. Isso não é uma atitude colonial, pensar, não, patente é só para quem cria, só quem cria são os lados do seno, não é verdade. Vai lá lembrar, porque você vai ver que tem muita criatividade. Vai lá lembrar, é, tem muita criatividade. Você tem que ter uma lei de patentes. Nós temos, nós respeitamos, há uma lei que nós assinamos, temos um código de patentes, mas tem que, digamos, reestruturar, reformar esta lei para estar mais contemporâneo. Então, sou favorável a que haja uma lei de patentes. Acho que deve ser respeitada o direito de autor. Eu sou autor de livro, tenho direito autoral, eu acho que é um processo criativo, tem que ser respeitado, tem que ser registrado. Qual é a diferença essencial, porque tanta onda assim? Alguns setores aqui queriam que essa lei só fosse ter vigência daqui a 10 anos. Basicamente, dizem que são setores de indústrias farmacêuticas americanas, multinacionais e nacionais. Bem, uma lei para daqui a 10 anos é melhor não ter. Não tem eficácia nenhuma. Você vai dizer, bom, mas se não tiver, se você der mais 10 anos de liberdade de copiar, vão copiar. Não copiam, faz 20, 30 anos que não houve um progresso significativo. Em função de não existir lei de patentes, eu acho que não é razoável, eu acho que é mais razoável do que está proposto pelo governo, que é aqui dentro do prazo de um ano, que é um prazo praticamente administrativo que a lei tem a vigência. Ninguém vai brigar por causa de um ano, nem lá, nem cá. Os que queriam 10 anos vão ficar, são os que não querem lei de patentes. Esse é um ponto. Não acho que a diferença seja tão grande assim entre o que o Ney Lopes que aplica imediatamente e o governo que daqui a um ano. Acho que é razoável do governo. Ponto 2. É um assunto muito delicado, que é a questão da chamada patenteamento de seres vivos. Aí há muita confusão. A proposta do governo diz assim, não é permitido o patenteamento de seres vivos. Quem pode patentear um animal, uma espécie vegetal? Não pode. E diz, é possível patentear introduções ocorridas em micro-organismos. E o ministro de Ciência e Tecnologia fez uma definição, que ainda não foi incorporada à lei, que precisa o que é micro-organismo. Bom, não se trata de patentear seres vivos, trata de patentear alterações à vida nos micro-organismos. Eu acho razoável. Por quê? Porque houve investimento, houve uma transformação. A partir daí, você realmente pode ter efeitos muito positivos a partir das técnicas desenvolvidas. Acho razoável. E, tal como está ali no governo, é suficiente. Parece que a igreja não. A igreja, porque não discutiu ainda a definição de micro-organismo. E a igreja se opõe ao patenteamento de seres vivos. Ninguém está pensando em patentear ser vivo. Agora, o micro-organismo não tem alma. Dá para patentear. Ministro, por favor, nós vamos fazer um rápido intervalo. O Roda Viva volta daqui a pouco, entrevistando hoje o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. E aí E aí E aí O que é o ministro das Relações Exteriores? O ministro, o senhor gostou quando... O senhor sempre gosta quando se fala em diplomacia. Então, vamos continuar um pouquinho na diplomacia e depois a gente volta para a política. Mas eu vou terminar as patentes. Ah, o senhor quer terminar? Vou terminar. Por favor, então termine e eu volto em seguida a pergunta. Por favor. Há um outro problema que é o chamado pipeline. Sim. Como ninguém sabe o que é pipeline, eu sou a favor, eu sou contra o pipeline. O que é o pipeline? É o seguinte, você tem uma série de processos já em curso que não estão patenteados ainda. E muitos desses, a literatura já existe a respeito de qual é esse processo. Então, o que é que você faz? Você vai reconhecer o direito de patentear para um processo que de alguma maneira já é sabido do que a literatura transmitiu ou não? Bom, o projeto do governo diz o seguinte. Em tese, isso era para certos setores aqui. Em tese é preciso reconhecer que existe um investimento. Agora, pode ter havido aqui também no Brasil. Se houver investimento efetivo, real, aqui no Brasil, nesse caso, nós vamos reconhecer o investimento havido aqui. Essa é a diferença, porque aí você garante aquilo que é fundamental numa lei de patentes, que é a criatividade. A lei de patentes não pode ser para impedir a criatividade, tem que ser para resguardar a criatividade. A deles é a nossa também. Então, nós garantimos a nossa. Essas são as diferenças fundamentais. Eu, às vezes, vejo aí opiniões para cá e para lá. Eu falo com muita gente. Muita gente me procurou a respeito dessa matéria. Eu não acho que, uma vez aprovada a lei do governo, as sugestões do governo, que eu estou conversando lá, e o Congresso vai discutir, vai ter uma margem de liberdade grande aí, não sei qual vai ser o desenho final disso. Eu não acho que... Aí eu acho que dá para você discutir com vantagem no foro internacional. O GATT, que é quem realmente, o organismo multilateral que está entrando nessa matéria, tem uma proposta do senhor Dunkel, que é o diretor-geral do GATT. A do Brasil é muito próxima, a do governo, é muito próxima do que propõe o Dunkel. Agora, você sabe que nos Estados Unidos eles têm a Super 301, a lei do comércio americano. Veja você como é bom ser um país forte e rico. Ele autoriza o presidente, às vezes até clama, uma vez que haja uma reclamação de uma indústria americana, dizendo que há práticas desleais de comércio noutros países, entre práticas desleais, e inclui a inexistência de lei de patente, ele leva o governo a retalhar o país. Quer dizer, o que se chama retalhar? Aumentar os impostos, por exemplo, sobre calçado, sobre suco de laranja. Suco de laranja hoje, o Brasil já paga 492 dólares adicionais por tonelada nos Estados Unidos. Me disseram que é o item, a alfândica de Nova York, que faz a maior arrecadação, é suco de laranja brasileiro. Ainda assim, nós exportamos no ano passado cerca de 2 bilhões de dólares para os Estados Unidos, de suco de laranja. Então, lá eles podem, eles têm essa capacidade de retalhar. Se não faz o que eu quero, eu posso retalhar. Bom, eles podem, já fizeram. Já fizeram com relação ao Brasil por causa da indústria farmacêutica. Outro dia eu vi num jornal, não sei, que eu teria dito que não importa. Eu não disse que não importava, isso foi num depoimento lá na Câmara, eu não disse isso porque eu não sou irresponsável. Claro que importa, e claro que o ministro das Relações Exteriores tem que estar atento a isso. Até pelo contrário, eu tenho, há muito tempo que eu tenho chamado a atenção do Congresso da necessidade do Brasil ter uma lei de patentes, que eu acho que é importante. E a retaliação é ruim, é melhor evitá-la. Eu acho que se for aprovada uma lei do modo, do jeito que o governo enviou, há condições de uma negociação que impeça a retaliação. Isso é uma avaliação minha. A retaliação é independente, os americanos podem fazer como quiserem, mas nós vamos tentar evitar isso. Ministro, vários telespectadores telefonaram levantando a questão do tratamento dos brasileiros quando querem ir para fora e alguns em relação aos estrangeiros que vêm ao Brasil. O Vinícius Dono, lá, por exemplo, de Campinas, telefonou dizendo que é formado na Escola de Jornalismo do Porto, pode trabalhar em 12 países da comunidade europeia, menos do Brasil, meu país de origem, porque o Ministério da Educação e Cultura, desrespeitando, inclusive o acordo Brasil-Portugal, não vale do diploma. A Tereza de Moraes simplesmente acha que o Brasil tem que restringir a entrada de portugueses no Brasil, talvez pensando nos incidentes que ocorreram em Portugal. Márcio Antunes quer saber também como está a questão das relações Brasil-Portugal em cima daqueles incidentes. Ronaldo Santos e Márcio Antunes, de São Paulo, basicamente perguntam o que devem fazer quando tem a sua entrada restrita num país estrangeiro, quando vão fazer algum curso. Os dois não conseguiram entrar para fazer cursos. E o Vicente Bianchi está preocupado com o tratamento dos brasileiros fora do país. Vamos lá. A questão é genérica. Primeiro, qual é o grande problema que o Brasil tem enfrentado nos últimos tempos em função dessas recusas de brasileiros entrarem? É que o Brasil sempre foi um país de imigração. Vinha gente de fora para cá. Agora, o Brasil é um país que também tem emigração. Há brasileiros que vão trabalhar lá fora. Só no Japão há pelo menos 150 mil brasileiros que trabalham. 150 mil. Até, desculpe, tem o Tirsu Marçal aqui de São Paulo, ele pergunta quando será aberto o consulado do Brasil em Nagoya, no Japão. Vai ser aberto, já foi criado o consulado do Brasil em Nagoya. Eu vou ao Japão em maio e eu vou visitar, enfim, os brasileiros que estão trabalhando lá, porque eu acho que a função hoje do ministro do exterior é também essa, cuidar do brasileiro que está lá fora como mão de obra. Tudo bem. Nós temos mandado gente para os Estados Unidos, tem muita gente lá, mais do que no Japão. Não se tem números exatos. Para a Europa também. Então, começa a haver uma certa restrição. Antes, não, porque o brasileiro só ia lá para ser turista. Então, tudo bem, ia lá para deixar o dinheiro lá. Agora vai para disputar o mercado de trabalho. Buscar o dinheiro. Buscar o dinheiro. Então, aí, entra em choque. Está certo? A Europa está se fechando razoavelmente quanto a migrações. Portugal aderiu à comunidade europeia. Então, Portugal assinou um acordo que o leva a ser mais restritivo na entrada de estrangeiros em geral. Por quê? Uma vez entrado em Portugal, tem entrado para toda a Europa, pelos acordos comunitários. Então, está mais restritivo nessa entrada. O Brasil entendia que, como havia um tratado de amizade entre Portugal e Brasil, que nós não deveríamos estar submetidos às mesmas regras dos demais estrangeiros. A amizade não tinha limites. Então, nós achávamos o seguinte, que se a pessoa vai como turista e lá resolve trabalhar, que pode. Como os portugueses faziam. Viam para cá como turista. Chega aqui, resolveu trabalhar, pede ao Ministério da Justiça e muda de status. Os portugueses não aceitam isso. Então, o que nós fizemos? Reciprocidade. Agora por diante, o português que queira vir trabalhar no Brasil tem que pedir primeiro licença ao consulado brasileiro em Portugal, como também os brasileiros que quiserem ir trabalhar em Portugal. Mas não é desigual isso, ministro? Por que desigual? É desigual porque os portugueses vieram para cá e se estabeleceram. No passado. Até agora. Agora que a coisa virou para o nosso lado, eles proíram. Eu também acho. Agora, tanto que nós protestamos. Mas, enfim. O senhor acha que Portugal fez a opção correta, hein? Eu acho que, primeiro, eu não sou português. Sim. Segundo, eu acho que Portugal achou que o Brasil só valeu enquanto favoreceu Portugal. E a Europa deu, sabe que a entrada do mercado comum levou a subsídios fortes a Portugal, para poder reestruturar a economia. Então, tiveram algumas vantagens. Muitos portugueses acham o que nós estamos achando, que com relação ao Brasil, dado que o Brasil sempre atendeu os portugueses, não só migrantes por razões econômicas, mas políticos também, e de todas as cores, e aqui nunca se pediu carteirinha, que deveriam ter uma reciprocidade. Outro dia eu estive com uma senhora portuguesa que veio me visitar para hipotecar a solidariedade ao Brasil, porque ela sabe disso e tem até lá em Portugal muitos movimentos a favor dos brasileiros, que é um tratamento diferenciado para os brasileiros. Eu prefiro isso também. Mas a decisão não é nossa. Ora, quando um brasileiro está em outro país, ele está submetido às leis daquele país. Não tem jeito. Como qualquer estrangeiro que venha para cá está submetido. Mas ainda, nós temos o direito de dizer, não, você não entra. Nós temos o direito. Qualquer país tem esse direito. Está certo? Bom, há tratados, e na questão de turismo também, quando você tem acordos que permitem que o cheio de vá a ser invisto e tudo mais. Não é só Portugal que faz isso. Aliás, Portugal, ano passado, entraram 100 mil brasileiros. Eles recusaram 100. Outros países, que me abstém de citar, os europeus, recusaram sete vezes mais que Portugal. Com muitos, menos brasileiros indo para lá. Você serve sempre aqui para não criar confusão. Não criar mais confusão. A questão diplomática. Nós temos dificuldades com vários países. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, uma atividade consular mais intensa. Porque o que nós temos que exigir é um tratamento correto. Mesmo que o país diga que você não entra, que você é contrabandista, que eu não sei se é ou não é, não pode maltratar. Nós reclamamos muito, porque havia reclamação de que os portugueses estavam maltratando brasileiros. Segundo, uma dose de arbitrariedade muito grande. Você diz, não, eu não vim trabalhar. Você diz, não, veio. Aí é complicado. Mas é isso aí, ministro. Queria adicionar uma coisinha nessa conversa. Eu acho que parece, pelas informações que a gente tem, que os brasileiros estão sendo vítimas de uma discriminação muito intensa e específica contra os brasileiros. Teve, por exemplo, esse caso desse padre na Ilha da Madeira, ele foi condenado. Teve até uma reportagem interessante do Mário Prata, no Estadão, sobre isso. Ele foi condenado e, segundo o padre, ele se diz inocente. Tudo indica que ele é inocente. Ele se diz vítima de um preconceito por ser homossexual e por ser brasileiro. O senhor não acha que está sendo necessário, nesse momento, uma ação mais dura da diplomacia brasileira? O que nós fizemos com o padre? Mandamos advogado. Eu, pessoalmente, falei com o embaixador, pedi que houvesse uma atenção especial ao padre. Foi dada a atenção, agora é submetido a um tribunal. O tribunal julgou. O que você vai fazer aqui? Mas, ministro... Você pode dizer que está baseado no preconceito. Nós queríamos que não fosse assim. Agora, eu não posso dizer se ele mataria, acusando, se matava uma pessoa. Eu pergunto se não é o caso de uma ação mais dura da diplomacia brasileira. Qual é a ação mais dura? Qual é o passo seguinte? Romper relações? Retalhar? Condenar um português que está aqui? Não pode. Quer dizer, nós temos que dar uma assistência completa ao... Agora, ministro, o caso do Japão, por exemplo, que é um caso que eu acho até mais grave que o português. Eu não sei todos os detalhes da legislação japonesa, mas eu conheço o caso de cidadãos japoneses que vieram para o Brasil há 20 anos atrás e que agora, por causa da crise, lutam para ter um contrato de trabalho e, mesmo eles sendo de origem japonesa, só têm direito a ficar dois anos no Japão. O Japão os repatria, entre aspas, para o Brasil após o contrato de coisa. Nasceram no Japão. Eu conheço o japonês, dois casos japoneses. Se ele ser japonês e não perder a naturalidade, não pode ser repatria. Sim, mas lá existe... Se ele está aqui é porque ele se naturalizou aqui. Ah, bom, aí sim, perdeu a naturalidade. Mas ele é de origem japonesa. Mas o que eu quero só dizer é o seguinte, nós não temos nenhum tipo. Como é que nós podemos ter reciprocidade com esse tipo de relação? Mas é inviável, porque nós queremos o estrangeiro aqui. A situação é diferente. Nós queremos o trabalhador aqui. Quando nós não quisermos ou quando nós não queremos, fazemos a mesma coisa. É que na situação brasileira nós queremos. Mas que trabalhador nós queremos? Que trabalhador. Então, se nós não queremos todos, vocês estão propondo que se faça uma política de imigração. É isso? Talvez. Talvez, mas a política de imigração é uma política que depende da situação econômica e do país, querer ou não querer. Nós, por enquanto, no Brasil, temos facilitado a entrada. Mesmo com alta taxa de desemprego. Temos facilitado a entrada por causa do tipo de profissão. Técnicos que vêm. Nós temos facilitado. Os brasileiros têm hoje saído bastante daqui. Isso é lastimável. Não é a responsabilidade dos estrangeiros. É nós. Nós. De criar condições para que eles trabalhem aqui. Então, eu disse aqui, tem 150 mil no Japão. Tem, não sei quantos, dezenas de milhares no Paraguai. Tem nas Guianas. Há uma diáspora brasileira aqui. Isso é um problema socioeconômico brasileiro. Tem que ser olhado por aí. É brasileiro? Não, é internacional. Pois é. Em certos casos, há profissões que se internacionalizam. Exatamente. Então, há migrações que não são provas de migrações como no tempo antigo. São profissões que se internacionalizam. E não há, muitas vezes, regras claras da aceitação disso. É a questão dos diplomas que foi mencionado aí. É uma questão muito intrincada. Muito intrincada. Mas há profissões que se internacionalizam. Por exemplo, o Eduardo. Por exemplo, técnicos em televisão. Você pode ser técnico em televisão aqui ou na China, independente do idioma. Certos tipos de técnico em computador, cientistas em geral. São profissões que você tem hoje uma mobilidade que não necessariamente significa algo negativo. Pois é, o analista de sistemas indianos já é uma figura mundial. Mundial. Isso, então, não é um desafio novo para a diplomacia? Certamente. Porque não só o Brasil, mas vários países estão exportadores de mão de obra. E outros são importadores. Os países que precisam, como o Japão, que tem uma força de trabalho envelhecendo e estável e também que não se renova. Então, qual é a resposta apropriada para o... Eu acho que a resposta apropriada do ângulo do Itamaraty, do Ministério, é a seguinte. Primeiro, nós temos que cuidar mais em termos consulares e emprestar assistência legal, de todo tipo que seja, ao brasileiro que está fora. Eventualmente, nós vamos precisar contratar advogados, como já temos feito. Contratar advogados, porque há situações de direito do trabalho. Outro dia eu me encontrei com o ministro Barelli sobre essa matéria. Porque nós vamos ter problemas nesta área, que são tipicamente trabalhistas, que o diplomata não necessariamente conhece. Tem que ser advogado, às vezes, local. Então, nós temos que nos adaptar melhor a isso. Como no tempo passado, o consulado italiano tinha em São Paulo, com toda uma assistência ao migrante. Ministro, só um minutinho, por favor. Um minutinho, Marcelo. O Sete tem uma pergunta. Antes de ele fazer a pergunta, só para não sair do assunto, o Odair Francieira, de São José do Rio Preto, e a Mariângela Contreiras, aqui de São Caetano, perguntam o que o governo pode fazer com aquela velha questão dos carros brasileiros roubados que estão no Paraguai. Por acaso, eu hoje conversei com um candidato à presidência do Paraguai, que foi lá me ver. É o segundo que vem aqui para conversar. Isso foi mencionado. É uma coisa que nós brasileiros temos que prestar um pouquinho mais de atenção. Nós temos uma fronteira enorme, terrestre, seca. Essa fronteira é uma fronteira desguarnecida. Nós não temos, no Brasil, nenhum problema com os nossos vizinhos. Questão de limites, desde o Barão do Rio Branco, que está resolvido, tem tratados, tem tudo. Mas vocês sabem que os marcos da fronteira, às vezes, ficam 50 quilômetros um do outro. Agora mesmo tivemos um incidente com a Venezuela, já tivemos com a Colômbia. Ninguém sabe se está pisando em território brasileiro, colombiano ou venezuelano. Não há controle de fronteira. É o contrabando, o roubo, a fuga de criminosos daqui para lá. Isso se discutiu hoje com o senhor do Paraguai que veio aqui. É muito grande. Então nós precisamos aí também ativar mais as nossas relações de fronteira e ter uma vigilância maior, de parte a parte. Não é vigilância contra o outro país, é junto com o outro país. Porque tem o tráfico de drogas, tem a opção de questões novas. Assim como tem trabalhador imigrante brasileiro, também a diplomacia passa a lidar com esse tipo de questão, que é novo. O que é que você faz com o acoso ou não acoso entre as polícias por causa de traficantes? Se vai fazer extradição ou não? A tradição do Brasil é de não dar extradição política. Mas e agora, em que o crime se organiza? Em que você tem o negócio de troca de automóvel por droga? Bom, vamos ter que mexer nisso. José Manuel, esse telespectador parece que adivinhou exatamente falar sobre o Paraguai, me dirigiu ao chanceler falar sobre o Paraguai. Claro que essas questões são óbvias, a questão de criminosos, a questão das fronteiras, mas existe um problema que me parece uma longa história de hipocrisias envolvendo o Brasil e o Paraguai, que talvez esteja relacionado com a má consciência do Brasil em relação a ter oprimido o Paraguai no passado, ter explorado a questão de Itaipu, coisa que o vale. que é o seguinte, quer dizer, há coisas notórias que são feitas pelo governo do Paraguai e que o Brasil finge que não está acontecendo. Existem 200 mil automóveis brasileiros roubados no Paraguai, legalizados pelo governo do Paraguai. Existe todo tipo de maracutaia, de trampolinagem feita com a conivência da legislação do Paraguai, das autoridades do Paraguai e o governo brasileiro nunca falou um ar sobre isso. Quer dizer, não é questão dos criminosos que atravessam a fronteira, do roubo, isso tudo são coisas que existem entre quaisquer países que têm vizinhança. Mas existe uma visível e histórica complicidade do governo do Paraguai com a criminalidade. E o governo brasileiro finge que não acontece nada. Só que o Paraguai passou por uma modificação grande e continua com essa modificação. Vai ter eleição agora. Então, eu acho que esses processos todos vão ser revistos, estão na hora de uma revisão. E mais ainda, que ninguém tocou no assunto, mas eu toco, nós temos um processo de integração com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, que vai colocar problemas novos, profundos, como o Mercosul, com problemas muito importantes. E talvez o brasileiro não tenha ainda percebido o significado do que está acontecendo, do que já está acontecendo na questão do Mercosul. Que houve um avanço muito grande, não só de trocas comerciais, mas de mentalidade também nesses países todos. E isso vale para o Paraguai também. Eu acho que o que havia no passado é inaceitável, o que você mencionou, é inaceitável. Mas o Paraguai passa por uma transformação democrática. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é torcer para que essa transformação vá adiante e para que ela alcance esses aspectos. Mas me parece que o Brasil não exerce frequentemente o peso que poderia exercer na sua relação com o Paraguai, nessa direção. O Paraguai se queixa de uma situação de um peso demasiado grande. É, porque essa coisa não mudava tanto assim no Paraguai. O que é isso? Continua a pressão contra colonos, continuam prisões de brasileiros ali em Ponta Poirão, em Porta Juan Cabaleiro. Eu entrevistei brasileiros presos na prisão a cinco passos da fronteira. Em Punta de Leste há mais de cem, em Punta de Leste, perdão. Em Ciudad de Leste há mais de cem brasileiros presos nesse momento. Também com o ministro Barelli, com o ministro da Indústria de Comércio, eu conversei sobre uma visita nossa ao Paraguai para ver o que está acontecendo. Enfim, não estou negando, estou dizendo que isso aí, digamos assim, ultrapassa de longe a alçada própria minha. Agora, ministro, quem os candidatos paraguaios vêm conversar com o senhor? Eu tenho uma pergunta sobre isso também. Vamos lá. Veio primeiro o senhor chamado Cavadheiro Vargas, que é candidato de um partido do Paraguai. Hoje veio o senhor Vasmosi, que é candidato de outro partido. Basicamente, eles vêm discutir as questões de relação Brasil-Paraguai. Qual dos dois está liderando as pesquisas? É o primeiro? É o primeiro nesse momento. É, porque o governador Requião contou... Desculpe, tenho que me romper, por favor. O governador Requião contou que o senhor telefonou para ele pedindo um apoio efetivo, porém discreto, a esse candidato que lidera as pesquisas. Não, não, não. Não pedi apoio a ninguém. Apoio eu vou pedir a uma candidatura minha, se eu eventualmente for candidato no Paraná. Ministro, por favor. Ministro, nós estamos pegando questões pontuais da diplomacia. Em termos mais gerais, o governo Itamar tem uma política externa? Não é o governo Itamar, o Brasil tem uma política externa. Sim, mas há uma mudança de Collor para Itamar? De ênfase. Há isso? Eu não acho que a política externa a gente possa considerar nessa perspectiva, de um governo para outro governo, porque existe uma certa tradição na política externa e você não pode fazê-la no prazo imediato. Você tem alguns interesses que são mais ou menos estáveis. Mas qual é a ênfase que nós estamos dando na política externa? Tirando o tradicional, qual é o tradicional? O Brasil é um país que quer a paz. Isso é muito importante, porque nós vivemos num continente, num pedaço do continente de paz. Isso tem que ser valorizado, de todos os pontos de vista. O Brasil é um país que quer a paz. O Brasil é um país que aprendeu a lidar com seus vizinhos. Temos dez vizinhos imediatos com os quais não temos problemas, sejam eles grandes ou pequenos. O Brasil é um país que tem um certo peso pelo seu relacionamento, digamos, mais universal. Muito bem. O que nós queremos hoje? Uma atitude mais ativa na ONU. E o Brasil entrou para o Conselho de Segurança agora em janeiro. Isso é importante, porque o Brasil é um dos países que decide. Agora, decide o quê? A nova ordem internacional está em curso, não está definida. Acabou a polarização dos Estados Unidos e União Soviética, mas não está claro ainda como é que os negócios mundiais vão ser geridos. O Brasil quer participar dessas definições. Não adianta querer, você tem que participar. Como é que o Brasil pode participar dessas definições? Primeiro, tendo uma retaguarda sólida. Qual é a nossa retaguarda? É a América do Sul. E, no caso concreto, é o Mercosul, mas não só. Eu fui ao Chile recentemente, que não pertence ao Mercosul. E lá no Chile conseguimos algumas coisas, algumas com o tempo se dirá. Mas outras já se disseram a respeito da inflexão da política chilena. Conversei com o presidente da República chilena, conversei com os ministros do Chile. Um deles virá aqui, ou dois deles, a economia. E eles que estavam com uma atitude um pouco orientada mais para o NAFTA, passaram a considerar que é importante manter uma relação forte com o Brasil e com a América do Sul. Nós achamos isso importante. A Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile. Eu vou receber esta semana a chanceler da Colômbia. Na outra semana eu vou ao Equador. Enfim, nós estamos tendo uma política muito ativa em termos de América do Sul. Por quê? Porque essa é a nossa situação geográfica imediata, se você quiser, em termos mais antigos, geopolítica. Nós estamos aqui. Isso não basta. Nós temos que ter uma atitude mais ampla em todo o mundo. O Brasil tem uma tradição de certa presença na África. Tenho visto muita coisa a respeito do que eu penso sobre a África, completamente deslocado do que eu jamais disse. Eu acho que essa presença é importante. Especialmente na África Austral. Temos Angola, onde o Brasil tem tido uma atitude bastante ativa na negociação do reconhecimento das eleições na Angola. Eu conversei duas vezes com o chanceler da Angola. Ele me escreveu uma carta formal agradecendo as gestões que fizemos. Fizemos gestões nos Estados Unidos, na Inglaterra, com a África do Sul. Mas, ministro, me permita, no caso específico de Angola, além do discurso favorável, além de algumas tratativas no âmbito da ONU, o que efetivamente o governo brasileiro fez ou faz para ajudar esse país, que há mais de 30 anos está conflagrado, justamente por isso que eu estou lhe perguntando. O que o governo brasileiro faz concretamente? Primeiro lugar, o governo brasileiro... Porque, me permita, houve uma eleição, a eleição foi reconhecida como língua pela ONU e desrespeitada no momento seguinte pela parte que perdeu a eleição. Só ficar no plano da retórica, não há algum tipo de ajuda econômica, vale? Não, ajuda econômica... Ministro, desculpe, o Jorge Costa, o telespectador de São Paulo, também pergunta sobre a questão das relações com a África, ou seja, falta de atenção. Perfeito. Não é ficar só nisso, você sabe que o Brasil tem presença econômica em Angola. Exatamente, tem interesse. Continua tendo, continua tendo. Você sabe que nós resgatamos 1.600 brasileiros sem incidentes. Nós continuamos interessados nisso, nós continuamos na ajuda humanitária, o que podemos... O país que está como o nosso fica difícil, você dá ajudas muito substantivas. Nós temos um tropa, observadores nossos, os angoloneses queriam que o chefe fosse brasileiro, o comandante, não pôde. Falei pessoalmente com o Butos Gales sobre isso, falei pelo telefone outro dia com ele, designou um brasileiro, um general brasileiro para comandar a Moçambique. E nós temos atuado naquilo que é essencial. O essencial hoje é fazer com que todos os países obriguem o respeito às eleições. Os americanos tinham uma atitude muito cética, mudaram, mudaram. O Brasil está muito ativo nessa mudança. Isso tem consequências que você sabe, imediata. Mas em termos de ajuda humanitária, não é o caso, não é possível? É possível, é possível. A possibilidade de ampliar essa ajuda? Moderadamente, porque você imediatamente vai ter a seca do Nordeste, você vai ter a favela, não sei aonde, e fica difícil, não é? Mexer nessa, nós não temos recurso para isso. Ministro, e a nossa política em relação aos grandes blocos, Estados Unidos, Europa, Ásia? Eu estava respondendo e parei nessa coisa, dizendo que o Brasil, essa questão da África, continua sendo uma coisa importante para o Brasil, o Brasil vai continuar sendo e tudo mais. Eu acho que há que acrescentar uma forte dimensão, eu diria, em três direções. Uma, Ásia. Por que a Ásia? Porque a Ásia realmente é um continente que deu um salto enorme. E a Ásia, para mim, é China. A China cresceu a 12% no ano passado. A China tem um bilhão e pouco de habitantes. A China é um peso na situação mundial. O Brasil fez agora, o ministro exterior da China esteve aqui conosco, passou um dia lá em Brasília discutindo conosco, fizemos acordos, fizemos um acordo importante sobre um satélite que estamos fazendo em conjunto com a China, por causa do desenvolvimento tecnológico que nos interessa. fizemos vários acordos com a China, não é de agora, nós temos uma tradição com isso. Japão, pela razão já dita aqui, porque o Japão tem um forte desenvolvimento também tecnológico e porque nós podemos, China, Brasil, Japão, são países que têm certo peso. É desigual o peso, mas nós pertencemos, Índia, nós pertencemos a esse tipo de país que pode jogar no plano internacional. Bom, depois eu volto a esse tema. Então, eu acho que China, Japão, Coreia. Coreia é um país que tem muita viabilidade de relacionamento com o Brasil. Sem falar nos tigres, que é o mais comum. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer em todo o sudeste da Ásia e também na Malásia e também na Indonésia. Agora, nós temos que escolher, nós não temos muitas fichas a jogar. Então, eu acho que o fundamental é Japão, China, Coreia e depois o que possível lá para baixo. O que vai ser o século que vem? Quem vai ter peso no século que vem? Porque a diplomacia tem que pensar no longo prazo. Vão ser os países de grandes conjuntos populacionais com desenvolvimento tecnológico, capaz de permitir um estilo de vida razoável para as suas populações. O que fornece isso? Como é que o Brasil pode ter esse entrosamento? Você tem os Estados Unidos, eu volto já a ele. Você tem o Japão e a Alemanha. Nós não podemos descuidar do Japão e da Alemanha, nem da China e da Índia. Por esta razão que eu estou dizendo aqui. Isso significa que o Brasil se afasta dos Estados Unidos? Não. Essa é a maneira pela qual o Brasil pode ter uma boa relação com os Estados Unidos, que é o que nós queremos. Uma boa relação tem que ser feita a partir de você ter condições de ter uma presença. Não é para você dizer não. Como é que mudou a relação do Brasil com os Estados Unidos? Qual é o nosso contencioso hoje? É muito pequeno em termos políticos. É muito pequeno. Porque direitos humanos, meu Deus, todos os democráticos querem, vão aí fazer pressão pelos direitos humanos. O governo Carta. Mas no governo Carta eu estava com o Carta, não com as ditaduras brasileiras que estavam torturando aqui, não é verdade? Então mudou. Ecologia, já mencionei. A questão atômica, nós já fizemos com a Argentina um acordo importantíssimo, que está dependendo do Congresso aprovar, que é muito importante. O nosso contencioso é, nessa matéria, é um contencioso de um país que cresceu. É o aço, é o suco de laranja, são as retaliações, que o Japão também tem, que a Europa também tem. O tipo de problema que nós temos já é um problema de outra índole. E nós não podemos confundir as coisas. Temos que lutar neste plano. Neste plano temos que brigar e tal. e não fazer com que um problema, num plano, pois contamine o resto das relações. Ministro, só para dar a minha parte aqui, liquidar com a questão, para ver se eu entendi bem. Quer dizer, em relação a Portugal, nós rompemos com aqueles tratados que existiam até então e passamos agora a considerar Portugal como sendo um membro da comunidade europeia e não mais aquele parceiro que nós elegemos no passado recente. Eles romperam, não fomos nós. Eles entraram na comunidade europeia e passaram a aplicar um certo tipo de tratamento. Nós queremos manter com Portugal, por razões de comunidade linguística. Nesse momento, o embaixador desaparecido estava na África discutindo a questão do Instituto Internacional da Lígua Portuguesa. Então vai ser mantido unilateralmente essa questão? Não, não, aí não há unilateralidade, é sempre dá cá, toma lá. Quer dizer, tem sempre a reciprocidade. Foi o que nós fizemos aqui, baixamos uma lei, igualando. Agora, nós queremos ter com Portugal uma relação muito boa, no sentido cultural, no sentido de um país que sempre foi, enfim, formador nosso. Mas nós não podemos ter ilusões. Eles fizeram uma opção europeia. Ministro, o senhor mencionou rapidamente a questão das drogas quando se discutia a questão com o Paraguai. O telespectador Evaldo Rocha, aqui de São Paulo, telefonou perguntando que atitude o Brasil está tomando, ou deve tomar, em relação aos países que usam o Brasil como rota para o tráfico de drogas. Não são os países que usam, são pessoas. Segurados, lógico. Os governos e os povos daqueles países são tão vítimos quanto nós, querem combater. Uma, eu já disse aqui, nós vamos ter que ter atenção com a questão da fronteira. Nossa fronteira é absolutamente devassada. Então, realmente, isso vai criar complicação no caso das drogas. E a luta contra a droga não tem sido vitoriosa. Seria o caso de empregar maiores contingentes das Forças Armadas para essa? Para controle de fronteira, certamente. Agora mesmo, nós estamos propondo no orçamento do Itamaraty, que estava minguado, esse ano o Congresso acabou de votar, por isso que ainda há uma certa restrição, ouvir notícias nos jornais que não correspondem à verdade. Nós estamos de novo tendo atrasados lá fora. Não. Os atrasados são os antigos. O Congresso, no orçamento atual, prevê de recurso para pagar. Como o orçamento foi votado agora, só agora vão ter esse recurso para pagar. Mas não está havendo descuido nessa matéria. Quer dizer, as nossas contas não estão atrasadas? Conta de luz? Não, de luz não. Essas nós pagamos. Luz, água, telefone, está parado. Está devendo... Talvez mais vexaminoso ainda. Não, não. Está devendo a OEA, a ONU, o MESCO. Devemos ainda 91 e 92. Espero pagar esse ano. Bom, mas o que eu dizia é que no orçamento do Itamaraty, nós reforçamos a verba relativa à fronteira, limites. Isso é uma operação complicada, que implica em comissões mistas do país de lá ou de cá, inspecção na fronteira. Quando passava a aeronáutica, não tinha dinheiro para voar na fronteira. Como é que faz? O senhor... Mas tem que buscar camarão. Bom, isso... A gente também está informada que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos, através do DEA, estaria disposto a jogar aqui a quantidade de dinheiro que fosse necessária para fazer o combate ao tráfico de drogas dentro do Brasil. É claro que isso... Existem restrições de autonomia do país, etc. Quais são os limites do dinheiro que os Estados Unidos poderiam jogar aqui dentro se a gente quisesse? O que aconteceu com o dinheiro que jogaram lá na Colômbia? Na Bolívia? Não resolve. Quais são os limites? Não resolve. Eu acho que um país como o Brasil devia ter assistência técnica, tudo bem. Agora, você sabe que em outros países acabou vindo tropa. Isso é complicado. Nós não podemos aceitar isso. A própria Bolívia tinha tropa. Nós não podemos aceitar isso. Então, até que ponto a gente pode receber essa ajuda? Eu acho que ajuda técnica de informação, de troca de informações, dentro dos limites dos tratados assinados. Agora, mais do que isso, envolve, provavelmente, soberania. É complicado. Isso não nos exime de nós nos aparelharmos melhor. A Polícia Federal não tinha um helicóptero. Se me disse que fizeram na República. Um helicóptero. Já tem a um? Parece que agora tem com a privatização. Para você ver. Isso é uma luta desigual. O senhor afirma a ideia que tem se lido ultimamente, que o Brasil realmente está sendo mais alvo ou mais rota de passagem. Eu não tenho informações para dizer se aumentou ou diminuiu. As informações que eu tenho são de jornal nessa matéria, que se reiteram. E você vê que de toda hora descobrem esse carregamento de droga. Agora, o que me parece preocupante, eu estive na Bolívia recentemente. Esse ano, fui duas vezes na Bolívia. Porque fizemos o tratado do gás e porque eu fui a semana retrasada. Porque eu devo ir à Dinamarca, não é uma questão das relações entre a comunidade europeia e o Mercosul. E, melhor, o grupo dos 10, o grupo do Rio. Nós tivemos reunião com chanceleres na Bolívia há um par de dias aí. Bem, o que se vê é que o efeito do controle da luta contra a produção de droga é muito pequeno. Enquanto você não tiver um combate no consumo da droga, os países consumidores lá, você não tem êxito nisso. Segundo lugar, o preço da droga não é alterado pelo combate na fonte emissora da droga. Porque deve ter estoques muito grandes. Então, você vê que é uma coisa complicadíssima. E hoje, os cálculos que dizem de qual é a quantidade de bilhões de doses envolvidas na droga no mundo, vê-se que isso é um problema macro, dificílimo. Eu acho que o Brasil está ficando para trás em tomar consciência disso. E tem um mecanismo de controle mais eficaz. Deixa eu voltar para uma questão menos complicada, que é a questão dos imigrantes. O senhor disse que uma das coisas que o Itamarazi está fazendo é aumentando a ação consular. Mas deixa eu pegar um caso que eu conheço bem, que é o caso da Inglaterra. O que é que se faz em Londres, no aeroporto de Londres? O cidadão brasileiro chega no aeroporto de Londres, aí o oficial de imigração olha para ele, não acredita que ele seja turista, pergunta quanto dinheiro ele tem no bolso. Mas, independentemente do que esse turista brasileiro diga, esse cidadão brasileiro diga, e independentemente do que ele possa dizer ou fazer, o oficial de imigração tem poder para deportá-lo imediatamente. E eu sei, foi o consulado brasileiro em Londres que eu disse, que há dezenas ou centenas de casos de brasileiros que são imediatamente presos no aeroporto de Londres e deportados sem que o consulado saiba. Nem sequer direito de telefonar para o consulado, eles dão ao cidadão que é preso no aeroporto. Eu pergunto, nesses casos, o Itamaraty já fez algum protesto contra o governo inglês por causa disso, de sua majestade? Com relação, não sei se protesto, mas a ação sim. E eu sei diretamente também, porque eu fui professor em Cambridge, e uma vez eu estava lá em Cambridge e me telefonava da polícia, da doana, dizendo que fulano de tal estava lá e referindo que ia para a minha casa em Cambridge. Acontece que eu conhecia muita pessoa, que é amiga, é um jornalista hoje, amigo dos meus amigos e tal, meus filhos, mas eu não sabia o nome deles, eu só sabia o apelido, digo, não, não conheço. Daí uma hora ou doze, telefona, como é que você não me conhece e tal, querem me deportar, era esse amigo meu, que é filho de um professor, universitário aqui e tal. E a Inglaterra fazendo esse tipo de violência. Isso se faz. Isso é pior do que em Portugal. Isso é pior. Isso se faz. Na Inglaterra, quanto eu saiba, existe uma hospedaria que eles utilizam lá, eles dão uma espécie de, eu tenho um hotel de passagem e eles dão a pessoa, um tradutor juramentado, ele segue um certo procedimento, não é arbitrário, tem um certo procedimento. Agora, não há força na legislação internacional que obrigue um país a receber um cidadão. A polícia brasileira pode chegar a implicar com alguém e diz, aqui não entra. É errado, mas não tem como. Seria melhor que passassem a exigir. Eu não vi isso, então. Tá bom, aí que está. Aí fica mais tranquilo. É como nos Estados Unidos. Por que não há problema nos Estados Unidos desse tipo? Porque tem problema aqui. Tem problema aqui. Vai ao consulado. Tem uma consulência que reclama muito. Tem uma consulência que cria problemas ali. Então tem problema aqui. Agora, veja, aí é uma dúvida, digamos, pragmática. Pegue Portugal. São 100 mil que foram para lá, 100 que foram incomodados. Se eu disser, bom, eu quero ter visto, 100 mil vão ter que pedir visto. É complicada a decisão de dizer, bom, então é melhor. Porque se o Brasil disser, bom, cada inglês que entra aqui eu quero visto, eles vão dizer a mesma coisa lá. Agora, na verdade, são milhares de brasileiros que entram na Inglaterra. E centenas que são barrados. Então você tem que pesar isso aí de uma maneira... Nós não podíamos barrar os ingleses de vez em quando da mesma maneira? Devolver os ingleses só para retalhar? Uma cota de inglês. Uma cota de inglês. Volta o inglês do galeão. Eu não sei se isso não ocorre. Nunca se ouviu falar disso. Mas como há preconceitos, o embaixador da Nigéria me disse que os nigerianos que chegavam aqui eram todos filmados. O que eu acho uma indignidade. Eu acho uma indignidade, nós estamos tomando as providências, parece que aqui em São Paulo não. Agora os outros são fotografados, não é? Fotografados porque, suponho, pode. De modo que aqui também deve haver. Eu mesmo já atendi mais de um caso de professor, até estrangeiro, que chega aqui, é verdade, que esqueceu o visto. E aí é barrado na... E essas coisas acontecem. Ao mesmo tempo que nós temos que estar atentos, dar a assistência necessária, nós não podemos também exagerar nessa matéria. Quer dizer, qual é o limite disso? Nós não podemos transformar uma guerra entre países por causa desses incidentes de em dia do ano. Nós temos que protestar. Essa ministra colombiana que está vindo aí, aquela que encantou o presidente Itamar? Parece que ela encantou muita gente, porque ela é uma pessoa muito interessante, inteligente, e tem uma presença muito forte na diplomacia latino-americana. Ela vem aqui semana que vem. Ministro, por favor. Vamos usar amanhã, acho, um jantar de Itamarati. Se você quiser, black tie, vai lá. Ministro, quando eu perguntei ao senhor se Portugal fez a opção certa, acho que não ficou bem claro qual era a minha questão que estava levantando. É que hoje a base de toda política no mundo, da política externa, é inserção, principalmente dos países da periferia, é inserção na economia, do primeiro mundo, etc. Agora, o primeiro mundo passa por uma crise que, a meu ver, é crônica, não tem muita solução à vista. Então, o senhor, como sociólogo e acadêmico, e não como ministro, estando ministro nesse momento, não vê alternativas a essa coisa, a essa aproximação a um mundo que está em crise? É que todos os mundos estão em crise, não é? Sim, mas nós estamos, na nossa crise, estamos tentando, fazendo um esforço para ir para um país que está em uma crise maior. Não, eu não acho que, eu disse aqui, o primeiro mundo nós temos que fazer aqui. Essa é a minha posição, é essa. Agora, para fazer o primeiro mundo aqui, nós temos que ter contato com os países produtores de tecnologia, que tenham mercado, que tenham gente, que tenham cultura, tem que haver uma ligação perênico, permanente com esse país, não sei se perene. Bom, a situação pior é dos países que estão à margem de tudo isso. E a África, e pedaços da América Latina, pedaços nossos também, que dentro tem pedaços que estão à margem de tudo, do nosso próprio desenvolvimento. Bom, essa é a situação pior. Eu acho que, no caso de Portugal, houve uma grande discussão em Portugal, há décadas passadas, a respeito de qual é a vocação portuguesa. É uma vocação mais, digamos, de cabeça de um terceiro mundo na Europa, pé da África e da América na Europa, ou é o país europeu? Eles optaram por ser um país europeu, a Espanha também. A Espanha também, inclusive, eu estava assistindo, a Espanha, o plebiscito sobre a questão de entrar ou não na NATO. Quer dizer, esses países fizeram uma opção europeia. Por quê? Porque você hoje precisa de espaço mais amplo para poder ter um progresso continuado, por causa da produção em massa, por causa da mobilidade de recursos necessários. Então, faz as opções. Nós fizemos também alguma. Na verdade, quando estamos discutindo o Mercosul, é uma opção que nós tivemos. Há 20 anos, a Argentina e o Brasil não tinham esse tipo de relacionamento. Há 10 anos não tinham esse tipo de relacionamento. Falava-se até em se fazer bomba atômica lá e cá. Hoje temos inspecção recíproca. Você vai na fronteira, eu fui agora, fui a Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Recentemente, discutir a questão do Mercosul. O que é que eles querem lá? Uma ponte. Ministro. Porque o doutorado da Argentina é missiones, tem muito brasileiro lá, e precisa de uma ponte. Quer dizer, só no Rio Grande tem uma ponte de São Borja, que já estamos arranjando algum financiamento. Tem aí várias pontes, todo mundo pede ponte, todo mundo está querendo o entrosamento. Por que não tinha ponte? As estradas paravam o asfalto e eram de terra, porque se imaginava uma eventual invasão. Ministro, isso acabou. Mudou. E mudou para o bem. Então, nós também fizemos a nossa opção aqui por um espaço um pouco maior. Muita gente me pergunta, só isso aqui. Ah, e a iniciativa Bush? Tem uma iniciativa Bush, foi um discurso de um ex-presidente. Como é que eu vou falar com a iniciativa Bush? E o nafta? O Brasil está com... Mas, meu Deus, o nafta não está constituído ainda? É uma relação... Nafta é gasolina na Argentina? Canadá, Estados Unidos e México. Não somos nós, não temos a porta do nafta. Imagina se os nossos produtores de aço não iam querer entrar lá nos Estados Unidos sem pagar imposto. Ministro, desculpe interromper, nós estamos chegando no final, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Passou rápido, vamos repetir. A ordem mais política, o senhor é um intelectual, um professor que veio para a política, ganhou eleições, perdeu eleições, etc. E passou por algumas experiências. Eu lhe faço a pergunta porque, inclusive, o Erasmo de Carvalho, aqui de São Paulo, lembra esse fato, ou seja, quando o senhor foi candidato a prefeito de São Paulo, questões que aparentemente o derrotaram ou ajudaram a derrotá-lo, que é, acredito em Deus, a questão da maconha e depois aquela coisa de sentar na cadeira do prefeito antes das urnas serem abertas. O senhor, analisando hoje, o senhor é uma figura importante, uma política importante no PSDB, certamente vai ser candidato a algum cargo no ano que vem. O senhor, olhando para trás essa experiência, o senhor diria que aprendeu e hoje é mais malandro, no bom sentido, para não repetir aquelas coisas? O Hernando, inclusive, pergunta, por exemplo, o senhor ainda não acredita em Deus? Veja você como a versão vale na política, né? Primeiro isso foi em 1985, depois eu ganhei uma eleição em 1986. Não, isso foi o representante em 1986. A última vez que eu vi esse programa aqui, me fizeram essas mesmas perguntas. O senhor vai se livrar disso. Eu acho até divertido. Eu acho até divertido. Eu acho até divertido. Eu acho que eu faço para o sentido de que se o senhor acha... Quer dizer, se ele serviu de experiência... Eu vou dizer com toda a tranquilidade o quanto eu possa ter objetividade. Em primeiro lugar, isso tudo são meias-verdades. Maconha era uma infâmia. E, aliás, quem falou disso foi para a cadeia. E o outro que não foi para a cadeia é porque pediu sursi. Porque eu protestei, tratava e foi para a cadeia. É uma infâmia, não tinha nada a ver. Bom, com relação a Deus, basta ler o que está publicado na Folha, que transcreve o que eu disse. Eu nunca disse o que dizem que eu disse. Nunca. Está na Folha publicada. Nunca disse. Não fiz nenhuma afirmação desse tipo. E não acho que isso tenha sido decisivo. Acho que, na verdade, houve muitos outros fatores naquela... Eu poderia estar numa resposta mais malanda, como você disse. Não é meu jeito. Na questão da cadeia, o senhor aceitou um pedido de um fotógrafo, não foi? A cadeia é o seguinte, eu combinei com a Veja. É bom explicar novamente. Combinei com a Veja de fazer, para, no caso de ter ganho em eleição, sair a matéria da Veja. Já ter a foto pronta. É isso. Aí entrou um outro fotógrafo da Folha e bateu a fotografia. Então, não foi que eu sentei na cadeia antes de ganhar. Agora, o que adianta eu dizer isso? Não adianta nada, o pessoal... Há sempre uma tentativa de mostrar... O senhor repetiu, 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 mas o Hernani de Cavalho perguntou se o senhor ainda não acredita em Deus. Nós encerraram. Por que ele acha que eu não acredito? Porque tem todas essas coisas que você falava. A resposta que eu dei, eu repito, eu digo, olha aqui, isso é uma questão de foro íntimo. O que se deve perguntar a um candidato, não é se acredita nisso ou naquilo. Se ele respeita as religiões, se ele respeita a crença, eu dei provas sobre eles de que respeito. Agora, se você perguntar, eu já respondi isso um milhão de vezes. Aqui, estamos dizendo, sou batizado, casado na Santa Amada Igreja. Outro dia, eu fui batizar meus netos, só quem sabia o rito do batismo é a minha mulher e eu. Então, por que eu fico insistindo nisso? Não só, eu sou treinado na Igreja Católica, e muito ligado aos cardeais. Agradecemos também. Agradecemos a presença esta noite aqui no Roda Viva, do ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso. Agradecemos os companheiros jornalistas e os telespectadores. Lembrando que as perguntas que não puderam ser feitas ao vivo serão entregues ao ministro após o programa. O Roda Viva fica por aqui e volta na próxima segunda-feira, às 9h30 da noite. Até lá, uma boa noite e uma boa semana a todos. E aí, vamos lá.